oi meus amores tudo bom com vocês bem-vindos para mais um vídeo nós vamos no centro de são miguel já me arrumei eu já tá pronta também que ela não tem aula né então a gente vai aproveitar e vamos lá e como ela vai viajar né gente ela precisa comprar umas coisinhas então a gente vai lá no centro de do são miguel para ver essas coisinhas que ela quer eu também vou dar umas bilhotada lá e ver o que dá para comprar o que não dá né a gente a gente não se aguenta né gente onde vai ter que gastar nem que seja um pouquinho eu não posso gastar muito então vai ser pouquinho mesmo então é isso para você que tá chegando e não é inscrito já se inscreva deixe seu like seu comentário e ative as notificações para não perder nenhum vídeo certo e também me siga lá no instagram vou deixar passando esse que tá aí na tela para vocês a Helô está aqui preparando-se para gente ir lá vou pegar na minha bolsa aqui não vou levar muita coisa gente e também eu vou tentar gravar para vocês lá dentro da loja que a princípio a gente quer ir lá no é no amarinhos Fernandes né mas como aqui lá é perigoso lá é como se fosse o brai gente então não pode bobear né o celular na mão mas eu vou fazer o possível assim que eu ver que dá para mim dar uma gravadinha para vocês eu gravo lá tá bom para vocês mostra os preços tudo as coisas tá bom então bora lá né Lolo até já o que você está fazendo É isso aí Tchau É muita coisa aqui Tá lotada a loja Eu e Luja pegamos algumas coisas Né, Lolo? Sim, eu também Agora eu vou pro outro lado lá A gente tá aqui na área da beleza Ai, tem um cara, tem um Cestinha ali, Lu Pega aqui, meu braço já tá doendo Fica segurando Ah, já tem gente, já tem dono Olha os cestos, gente Só que eu não tô vendo o preço Ah, R$ 47,99 É lindo, né? Muito lindo Tem muita coisa, gente E é coisa barata aqui na Amarinhos Os enfeites, ó R$ 7,99 Todos os modelos Olha o que ali é mais Ah, parecido com o que o Andrew me deu Tô querendo um organizador Que eu não tô achando Você viu? Por aí Coisa de festa junina Aqui Ah, mas é do pequeno Vê aquele ali embaixo É pequeno É pequeno, tem certeza? É, é pequeno Olha R$ 12,90 Ah, é pequeno, é estreito Gente, aqui parece muito com o Braz O centro de Guarulhos Bastante barraquinhas Aqui, ó Tem mais roupa de velho Desse lado Né, Lô? Tem bastante coisa legal, gente Calça R$ 60,00 R$ 65,00 Ótimos preços Entramos nessa loja, gente De bolsas Bijuterias Olha, necessaire R$ 10,00 R$ 25,00 R$ 115,00 R$ 10,00 R$ 10,00 Bonita R$ 15,00 Olha o peito ali, ó Ai, tem um monte ali, meu Colado Olha essa roxinha Essa é bonita E o lábio 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 Sleepless nights And headaches Stacked Restlessness To hell And back What's my purpose What do I grab A slippery surface A heart attack And sometimes You just gotta believe There's something That'll give you relief There's something That'll have What you need What you need We're broken It's tragic We're not all elastic But maybe There's magic Believe you could have it And I know Of sadness The anxious And panic The infinite vastness Of all that is blackness So tell me Or will you believe 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 So tell me, oh, will you believe? So tell me, oh, will you believe? So tell me, oh, will you believe? Oi, gente, acabei de chegar em casa, já voltamos, graças a Deus. Agora é 6 horas da tarde, 6 e 10 da tarde. Daí eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou lá, gente. Lá é muito bom, gente, eu adorei lá, viu? No centro São Miguel, muito bom mesmo. Tem preços lá maravilhosos, que compensam muito, tem os valores melhor que na Shopee, pra vocês terem uma ideia. E é perto aqui de casa, né? Então, é coisa de 10 minutos, gente. Pega o ônibus aqui, desce no final, já tá lá. É coisa de 10 minutos. Muito bom, gostei muito de lá. Voltarei mais vezes, sim. Que os preços lá compensam. É como se fosse o nosso braz, né? O nosso braz aqui perto. Daí agora, eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou, tá bom? Eu não comprei muita coisa, tá? Eu comprei mais coisa pra cabelo, que eu tava precisando. E algumas coisas acabaram, aí eu peguei aqui pra mim. E a Elô também acabou comprando mais coisa pra cabelo, que também tava acabando. Porque assim, a gente usa. Ela usa as minhas coisas, eu uso as coisas dela, gente. E assim vai. Aí a gente vai repondo e uma vai usando da outra, né, Elô? É, só que igual ela comprou o creme pra finalizar cabelo, eu já não uso, né? Eu uso mais as máscaras que ela compra, né? De cronograma. Aí ela usa as minhas, aí a gente fica revezando. Eu uso as delas e assim vai. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu comprei. Bom, gente, ó. Essa toquinha aqui, eu comprei na loja que vende brinco, bolsa, essas coisas. Aí eu peguei dessa aqui, porque a minha, a dona Heloísa passou a mão, né? Uhum, que é a minha, é a minha avó. Que ela viajou e esqueceu a dela lá. Lá em Minas Daí eu fui e comprei uma pra mim Eu gostei dessa porque ela regula aqui, ó Tomara que não machuque, né? Minha cabeça Quando eu estiver dormindo Mas tá bom Aí eu peguei nessa cor begezinha Paguei 10 reais nela, gente E ela é maiorzinha A que a Elô usa, que era a minha É menor Essa aqui pra ser maiorzinha Peguei essa, paguei 10 reais Lá, aí, no armarinho Fernandos Fernandos, ó Amarinhos Fernando Peguei esses dois esmaltes Peguei um nude E um brilhoso aqui Peguei esses dois Eu acho que foi 3 reais Acho que foi 3 reais cada um Aí peguei Esse kit de shampoo Que eu vi aqui na internet O pessoal falando muito bem desse shampoo Aí eu comprei ele Foi 14 reais, gente Eu paguei 14 reais nele Lá no armarinho Aqui no... Na farmácia aqui Tá 19,99 Dele Aí eu peguei Esse tônico Capilar Paguei 6,60 Vamos ver se ele é bom Parece ser bom Vamos ver, né Peguei esse levin Da Dabelle também Que o meu acabou Então eu peguei esse aqui Ele é multifuncional, ó E também falam muito bem desse levin Paguei 18 reais nele E aqui na farmácia tá 23 reais, gente Esse levin E peguei essa carteira Pro Wendel, gente Paguei 30 reais nela Na mesma loja que eu comprei A touca Paguei 30 reais Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui Pra vocês verem aqui por dentro Eu gostei dela Achei ela bonita A dele tá... Tá surradinha, sabe? Aí eu vi e falei Ah, vou dar pra ele Ó, tem um zíper aqui do lado de fora, ó Aí é assim, ó Dá pra colocar o cartão aqui do lado Aqui pra colocar documentos, né? Aqui também dá pra colocar cartão E o... E o dinheiro, né? Aqui Gostei bastante Achei ela bem bonitinha Não é grandona, sabe? Gostei bastante Tomara que ele goste Daí foi isso que eu comprei, gente Lá Voltarei lá mais vezes sim Gostei muito de lá, gente Muito bom E passei na farmá... Ou na farmácia, ó Na padaria Peguei pão E peguei duas rosquinhas aqui Pra gente comer E a Elô A Elô comprou essas coisinhas aqui A Elô comprou Creme pra finalizar cabelo, ó Que o dela só tava o cheiro Hoje, na hora que é Antes da gente sair Ela foi usar o dela E já tava Peidado Ah, tá Tipo, eu falei É, minha filha Você vai ter que comprar um Porque vai viajar Né? Aí ela comprou esse aqui Ela gosta dessa marca aqui Que marca aqui é? Soul Power Comprou também A gelatina Da Salon Line Esse reparador De Jaborandi E esse serum, gente Serum facial Carvão ativado, ó Da Max Love É, da Max Love Deixa eu ver aqui Esses aqui Ela comprou lá no armarinho Fernandes também, gente Ó Esse é o serum Aí na outra lojinha Na outra lojinha Que vende bijuteria Essas coisas Ela pegou essa Essa piranha pra ela, ó Que tem que ser grandona Que ela tem bastante cabelo, né? Muito linda Quanto que foi? Dez reais Dez reais, gente Bem grande E parece ser bem forte, né, Lu? Uhum E pegou essas duas Xuxinhas de Setim Essas aqui Não quebram o cabelo, né? Pagou três reais, né? Cada uma Sim E também Ela comprou Uma garrafa de água Isso aqui ela pegou na Na barraquinha Dez reais, gente Tem um litro isso aqui? Tem dois litros Dois litros, ó Ela pegou Que a dela quebrou Tava usando a minha Que também tá quebrada, né? E meias Comprou São cinco pares, né, Lu? Por dez? Cinco pares de meia, gente Por dez reais Aqui tá três Mas tem cinco, ó Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco pares por dez reais Ela também tá precisando de meia E foi isso que nós compramos, gente E foi isso Agora a gente vai comer alguma coisa aqui Ai, tomara que o Endo goste da Da carteira Eu olhei pra ela Lembrei dele na hora Aí, gente Mais tarde Eu tô querendo fazer Lanche pra gente Fazer um Um pão com hambúrguer, sabe? Alface E tal Uns ovinhos Né, Lola? Pra gente comer mais tarde Aí eu gravo tudo aqui pra vocês, tá? E tudo isso aqui, gente Que eu tô mostrando pra vocês Eu mostrei lá pro pessoal do Instagram Já também, viu? Então se você não me segue ainda Vou deixar passando aqui Pra vocês irem lá me seguir Porque lá eu mostro Ao vivo, né? Esse vídeo só vai pra vocês No domingo Então não se esquece de De me seguir lá também Beleza? Então é isso Daqui a pouco eu volto aqui com vocês Pra gente fazer o nosso lanche Ah, gente Eu esqueci De Sentir o cheiro do perfume Do perfume, ó Do shampoo e do condicionador Tem um cheirinho leve de mel, gente Muito bom Muito bom mesmo Esse aqui eu peguei Porque ele é daquele shampoo transparente Tá vendo? E eu como eu tô usando o produto No cabelo Eu tenho que ir usar desse shampoo também Pra poder tá limpando mais o couro cabeludo Por isso que eu comprei Aquele Nossa, muito cheiroso Muito cheiroso mesmo Eu não posso agora ficar usando Sempre o mesmo shampoo Tem que tá sempre trocando, gente Sempre usar É Ter um shampoo Transparente assim Pra poder tirar toda a A A sujeira do couro cabeludo, né? Pro cabelo não quebrar E esse aqui também, gente Ele parece que rende bastante Então vai durar muito Porque ele é bem grossinho assim, sabe? Não é molengo É um pouquinho que passa Pra poder passar no cabelo E muito cheiroso também Daí depois Quando eu começar a usar eles Como eu já lavei o cabelo hoje Então eu não vou usar Na próxima vez que eu usar Vou lavar o cabelo Já vou começar a usar Aí eu falo pra vocês Se eu gostei, tá bom? Aí Mas deixa aí nos comentários Vocês que já usam Se gostam Tá bom? Aceito qualquer dica De vocês Sempre Gente Essas toucas Pode ser a mais linda do mundo, né? Mas não fica bonito na gente, não Ah, mas eu gostei Porque ela é maiorzinha Do que da outra que eu tinha Aí eu não tô falando Que tem que ficar com a orelha pra dentro, né? Quando eu usava a minha Eu usava com a orelha pra fora Eu achava estranho E os cabelos saem tudo pra fora É assim Ai, só eu mesmo Ai, gostei bastante Tá aprovadíssimo Nossa, gente A Elô acabou de me falar aqui Ela é dupla face É verdade Posso usar assim Do lado preto também Nossa, não é mesmo Tinha visto pra esse lado Por isso que eu amo minha filhota Se não é ela na minha vida Ai, gostei Agora que eu gostei mais ainda Bom, vou começar A fritar as coisas aqui, né, gente? Você falou que não quer ovo, né, Elô? Não Elô não é muito chegada a ovo, não, gente Eu já sou fã de ovo Adoro Tudo tem que ter ovo Carne Então eu vou fritar os hambúrgueres Vou fritar o ovo pra mim, pro Ender O alface já tá lá limpo, lavado Acabei de fazer um arrozinho ali Porque eu fiz a marmita do Ender Mas eu acho que tem pouco arroz Tem pouca comida Aí também Já adianta pra mim amanhã Que não tem comida pronta pra mim amanhã Então eu já adiantei aqui o arroz O que? Nossa, meu galão Gente Falei pra ela agora Que ela vai andar Com esse negócio Com essa caixa d'água Pra cima e pra baixo agora Olha Meu Deus É dois ventos de água, gente Falei pra ela E agora pra você levar isso pra escola Ela falou que vai levar na mão Nossa, espirrola em mim Meu Deus É de canudinho Porque se a pessoa virar Morre afogada Não é que é muita água Ai, mas tá bom É o que você quis Então agora vai ter que carregar Essa caixa d'água pra cima e pra baixo Nem dentro da mochila cabe Só na mão Meu Deus O meu A minha é um litro Eu já acho grande Imagina A minha é dois litros Meu Então é isso, gente Já vamos começar a fritar aqui Pra fazer o nosso Nosso lanche E daqui a pouco O Wendel tá em casa Eu quero ver se ele vai gostar da Da carteira O Wendel chegou, gente Dá oi pro canal, amor Oi pro canal, amor Abre, vê se você gosta Abre, vê se você gosta É o brinde? É Tá com o dinheiro já? Ah, quem dera Quem dera Se viesse já com o dinheiro Pra colocar seus dólares Pra colocar seus dólares Pra colocar a mulher É Acho que coloca o zíper ali de baixo Daquela lapelinha Ó, pra colocar vários dólares Várias repartições de dólares, ó O dinheiro vem quando Vou colocar um presente Aí coloca os cartões Tinha lá umas pequenininhas Só que eu falei Acho que não cabe nem o RG aí dentro Dos plásticos Boa Obrigado Gostou? Uhum Quando eu olhei Falei a cara doendo Essa Gostou? Se inscreva. 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 Amanhã, ela tem aula e já está dormindo. E eu vou tomar meu banho E já volto com vocês Pra finalizar o vídeo, tá, gente? Bom, gente Tá chegando ao fim É mais um vídeo Aqui do canal Já tomei meu banho Já me arrumei pra dormir Que já é mais de uma hora da manhã, gente Vocês acreditam? Mais de uma hora E eu tô aqui acordada ainda Eu ainda fui tomar banho E vamos descansar, né? A gente merece descansar um pouco, né? Esse corpo velho E quero agradecer a todos vocês Por terem se inscrito Pra você que deixou seu like Seu comentário Muito obrigada Já somos 900 inscritos aqui no canal Muito feliz Eu só tenho a agradecer a Deus E a vocês Pelos comentários Tanto aqui Tanto lá no Instagram Isso é muito gostoso, gente É muito bom A interação que vocês estão tendo Assim, comigo, né? Pra você que não Chegou aqui nesse vídeo E tá gostando do conteúdo Já deixe seu like Já se inscreve Deixe seu comentário Compartilha Ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo Isso é muito importante pra gente E pro YouTube E pro YouTube também Entender e entregar Pra mais pessoas Pra assim O nosso canal Crescer cada vez mais Né, gente? E é isso Hoje Nossa tarde Foi muito gostosa Comigo Pra mim E com a Heloísa Foi muito bom, gente Muito bom mesmo Gostei muito Da tarde de hoje E do nosso lanche Foi muito bacana Ali a família reunida, né? É muito bom Não tem preço Não tem nada que pague isso Esses momentos Muito bom mesmo Então é isso, gente Eu vou deixar o meu Instagram Passando aqui pra vocês Pra vocês me acompanharem Por lá também Tá bom? Então é isso O vídeo foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Que Deus abençoe A todos vocês Fiquem com Deus Um grande beijo E até o próximo vídeo, gente Fui Que agora eu vou dormir Tchau Tchau Baby, you'll give me I say Tchau